Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara. Falamos ao vivo diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, trazendo as principais notícias do dia. Este é o boletim do Covid-19 na cidade de Cubatão. Acompanhe. Casos confirmados 1.601. Casos suspeitos sobre investigação 747. Casos descartados 737. Total de munícipes internados 52, sendo 16 em UTI. Óbitos em investigação 18. Óbitos descartados 21. Óbitos confirmados 83. Recuperados 1.431. Taxa de ocupação UTI Covid 55%. Esses são os números oficiais encaminhados pela Secretaria de Saúde à nossa produção da TV Câmara de Cubatão. Nós vamos ficando por aqui. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. TV Câmara Cubatão. Informação e prestação de serviço.